As filhas de Silvio Santos resolveram quebrar o silêncio e abriram o jogo sobre a família mais querida da televisão brasileira. Depois de Cíntia Bravanel causar repercussão com os comentários sobre a aposentadoria do pai, foi a vez de Silvia falar sobre sua relação em família. Ela relembrou uma surra que levou do pai depois de ter contado uma mentira. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes dessa história aqui no Notícias Hoje. Os bastidores da família do empresário e apresentador Silvio Santos sempre despertam muita curiosidade no público. O dono do SBT tem uma longa trajetória à frente do vídeo e também como fundador da emissora paulista. Dono de um estilo marcante e inconfundível, Silvio Santos se tornou o ícone da televisão brasileira. Mas hoje, com seus 93 anos de idade, ele vive recluso em sua mansão no Morumbi e está afastado das telinhas. Mas a filha adotiva de Silvio e de sua primeira esposa, Cidinha, a Silvia Bravanel, deu detalhes de sua criação em uma entrevista no podcast da apresentadora Luciana Gimenez. Ela relatou que a educação dada pelos pais sempre foi muito severa, no estilo militar mesmo. A família sempre se reunia à mesa, num determinado horário, para jantar com o pai, depois que ele chegava do trabalho. No entanto, as filhas tinham que estar todas de banho tomado e arrumadas. Esse era o momento em que Silvio Santos sabia do que estava acontecendo na vida das herdeiras. Mas em um dia específico, Silvia não tomou banho e contou uma pequena mentira. Queria ficar assistindo televisão. Tinha acabado de chegar da escola. Aí eu vi o carro do meu pai entrando na garagem e ele chegava sempre assoviando. E eu, pernas para o que eu te quero para o banheiro. Penteei o cabelo, coloquei o pijama, sentei na mesa. Contou ela. Silvia Bravanel disse que o pai detestava mentira e que ela também não sabia mentir. Silvio Santos então percebeu e ela acabou levando uma surra daquelas. Eu não molhei o chuveiro, não molhei a toalha. Meu pai me deu uma surra, ligou o chuveiro gelado, me colocou debaixo de pijama e tudo. E me deixou sem jantar aquele dia. Afirmou a filha de Silvio Santos. Mas que dureza, hein? Silvia Bravanel também revelou um desentendimento que teve com a irmã Patrícia. Segundo ela, a esposa de Fábio Faria sempre foi muito ciumenta e exibida. Ela entrava na minha frente na câmera, me isolava, não me deixava falar, afirmou ela. E no Teleton de 2015, a irmã causou uma situação que magoou Silvia. Pediu para que ela falasse rapidamente sobre a filha Luana, que é portadora de necessidades especiais, e permanecesse o resto do tempo quieta. Eu não entendi muito bem, mas cooperei. Só que aquilo começou a me magoar. Eu estava no ar, o Brasil inteiro vendo aquilo. Eu dei um jeitinho mágico de sair do palco. Saí chorando. Foi uma coisa muito pesada na época. Fiquei muito chateada. Não tinha necessidade daquilo. Explicou ela. Mas você, você já conhecia esses detalhes da vida do Silvio Santos? E o que você achou da atitude que ele teve com a filha? Já deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como esse, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ok? Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.